E aí, eu estou colocando um porcelonato aqui no piso queimado, primeiro dá uma picotada, porque senão não vai segurar muito legal não. Aí dá umas picotadas boas. E como iniciar o porcelonato? Iniciar ele com peça inteira. Primeiro, olha só, cortei aqui e aqui, que é para dar o esquadro. Aí joga uma linha daqui para cá, joga uma linha daqui para cá e uma de lá para ali, para poder dar o esquadro. Aí você não precisa começar por aqui, porque aí você vai perder muito porcelonato cortando. Então é isso. E aí eu estou colocando o porcelonato sem espaçador, sem nivelador de piso. Então, você percebe, dá modo de perceber. E aqui, como eu puxei a linha vindo daqui, quadrejei. Eu não vou levar até o final, porque eu já sei como é que vai dar lá. Eu testei tudinho o porcelonato, então dá tranquilo. Aquele está menor, porque eu cortei, senão ele não vai dar, senão ele não ia dar. Se fosse inteiro, ele não ia dar. Lá para o final, vai dar inteiro a peça. Isso que você tem que quadrejar legal. Que nem aqui, ó. Aqui eu saí cortando, lá vai dar inteiro. Lá de lá vai dar inteiro. Então é mais ou menos isso. Então eu vou dar uma prática aí. Como é que eu coloco o porcelonato? Como aqui é piso queimado, tem que dar uma picotada. Então é muito simples. Não precisa você colocar aquele absurdo de argamassa, que nem eu vejo muitos vídeos aí com o pessoal colocando. Basta uma camada fina, que aí o porcelonato ele adere até melhor. Quanto mais argamassa você colocar, é mais ruim, fica muito mais frágil para soltar o porcelonato. E aí você pega, faz uma limpeza na lateral, na retificação do porcelonato. Faz a limpeza. E olha só de fé. Tem maior espaço aí para colocar um rejuntamento. do porcelonato. Aí eu vou colocar aqui, porcelonato. Aí muita gente se amarra para colocar o porcelonato. E não tem segredo nenhum. Sempre que você olha a seta também, existe uma seta. Que nem a cerâmica também. E a seta eu vou colocar tudo para lá. E detalhe, se você colocou, você puxou a argamassa assim, você vai ter que colocar cruzado a argamassa. Vamos lá. Vamos lá. E aí Não precisa você colocar um planfeita, nem aqui. Mas quando você pressionar, ela vai procurar um estender por toda a peça. E aí É muito simples, não tem tanto segredo para não se sentar. Gostou, se você percebeu que faltou massa, você não bate, levanta a peça, olha só, já começou a ficar preenchida, você percebe, está tudo pingado, isso quer dizer que ela sentou legal, só no cantinho ali que ficou faltando um pouquinho de massa, o piso aqui não está muito bem nivelado, mas é só isso aqui, só um pouquinho também no cantinho aqui, mas aí o restante, ela ficou totalmente pingada, isso quer dizer que ela centralizou legal, você vem, tirar um pouquinho aqui, aí você vem, vamos lá. E aí 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 Bem enquadrejado Então é isso Não há necessidade De você colocar Eu mesmo não uso espaçador Até que eu uso Porque a obra realmente dá muito mais rápida Mas onde que você vai achar um espaçador Que fica essa brecha aqui Olha a diferença Infelizmente dá mais trabalho Só que fica um acabamento melhor Fica um reventamento melhor E aí olha só Como está ficando O negócio é esse O negócio é quando for colocar Tem que limpar aqui a frente E a lateral Isso não pode esquecer Limpando Dá para colar Ficar bem colado Está aí pessoal Estou colocando aqui um porcelonato E é o seguinte Eu iniciei ali Já iniciei Já com a peça grande Porque fica feio a pessoa Iniciar quadrejando Quadrejando E aí no final Sempre a pessoa tem que cortar Então aqui ó Então aqui ó Como eu iniciei com a peça inteira Na verdade eu só cortei um pouquinho Eu cortei um pouquinho só E aí eu já levo direto O porcelonato Olha só O porcelonato ele é feito Para ser assim ó Essa medida Isso sim que é o porcelonato Então como eu quadrejei legal Já cortei a primeira E a última Então aqui ó Mas é pouco Para ir quadrejando Vai ficando certo Então não vai ter aquele recorte Feio Na lateral Do imóvel Então olha só O porcelonato Do início Aonde vai ficar O corte Só no final Aí vem ó Do início E na lateral Tudo o porcelonato inteiro Dois lados Aonde vai ficar o recorte Apenas no fundo Aí as vezes a pessoa faz Pelo meio E fica recorte Nos quatro lados Então isso não é Muito bonito Só tem que ser assim ó Volta tirar a cera ainda Aí é que eu estou rejuntando Não é que eu estou Mas estamos rejuntando Quando você for rejuntar Você usa isso aqui ó Você usa rejunte Normalmente o rejunte Ele tem tipo 1 E tipo 2 ó As vezes você compra E o seu rejunte Sai facilmente As vezes você usa Um rejunte tipo 1 No seu banheiro Você não entende também Mas tem aqui ó Tipo 2 Entendeu? E aí quando você for Limpar ó Aqui é um pego Pega com a forra Aí você tira o excesso Mal Na verdade Mal entra a pontinha Só pra Pra tirar o O excesso Aí já foi colocado Aí você vem Pode ser com o dedo mesmo Pode ser aqui ó Já estava quase perceptível Aí colocando mais Esse rejunte branco Olha só onde é que fica Que agne é Aqui é um pego 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 Aqui é um pego